A história vai contar O que você se tornou Os amigos vão se lembrar De tudo que você sonhou O amor vai aumentar A medida que o tempo passar Uma palavra, um olhar Um abraço que pode curar Tudo que vivi Pulsa dentro de mim Momentos pra recordar A mente pra voltar a amar Só você vai entender Quando eu começar a trever Pois houve um tempo e um lugar Que Deus decidiu Amigos pra voltar a amar Amigos pra voltar a amar Tudo que vivi Tudo que vivi Pulsa dentro de mim Tudo que vivi Pulsa dentro de mim Momentos pra recordar Momentos pra recordar Amigos pra voltar a amar 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 Comenta-se Comentário Aumentar o comentário Compartilha nas redes sociais Inscreva-se no nosso canal E não deixe de curtir os outros vídeos que estão passando aqui do lado, tá?